Bom gente, hoje terça-feira feriado de carnaval, vamos falar de carnaval agora pra você que tá me assistindo aí ó, tá pensando em ir pra folia hoje? Tá pensando? Olha, vamos mudar o local da folia, todo mundo viu o carnaval da saudade, bombou no centro da cidade, ficou meio complicado até, agora tem um novo local para o carnaval da saudade, não é isso? E ela está lá no local, já tem cheirinho de canja por aí? Conta pra mim, Cris Neres, boa tarde! Boa tarde Luciano, boa tarde a todos, pois é, os últimos preparativos, deixa eu mostrar pra vocês, ó, o pessoal tá montando as tendas aqui ainda, por quê? A previsão de carnaval aqui na terceira pista da JK comece por volta das 3 horas da tarde e o limite é até as 11, claro que a banda encerra as 11, né, mas os foliões vão até mais tarde aqui. Vou mostrar pra vocês um pouquinho, pra quem tá descendo a JK, pessoal, ó, lá na subida, semáfora ali dos bombeiros, tá, cruzamento com a Quintino Bocaiúva, já está trancado, então, essa terceira pista aqui ficará trancada. Uma outra coisa que o pessoal também tem que ficar atento é o seguinte, pra quem tá no centro da cidade, saiu da Jorge e Chimelfeng pra descer a JK, sentido terminal de transporte urbano, essa pista aqui, ó, eles vão trancar também, tá, e isso vai ser a partir da 1 hora da tarde, então, evitem passar nesse trecho aqui na baixada da JK, onde a gente fala que é a terceira pista. E claro, ó, Luciano, os últimos retoques estão sendo acertados aqui, parece que São Pedro vai mandar uma chuvinha por aí, mas os foliões podem vir pra cá a partir das 3 da tarde, a tenda, inclusive, da Canja do Galinace também estão acertando os últimos detalhes pra ficar tudo pronto aí pros foliões. Vamos aproveitar esse último dia de carnaval aqui em Foz, mas com consciência, tá? É verdade, muita prudência, principalmente cautela, é verdade, então, tá aí o novo local, eu acho que vai bombar também aí, vai dar essa chuvinha assim, mas vai melhorar, tá bom? Então, obrigado a Cris Deres falando com a gente ao vivo aí da Praça da Paz, onde vai ter esse grande evento hoje, mas uma praça muito bacana, e a gente espera que todo mundo se divirta e com paz, sabedoria, saúde, as crianças também, vai ser muito legal.